Madrugada desta quinta-feira, 11 de agosto de 2022, estamos aqui diretamente da Delegacia de Belo Jardim trazendo para vocês a informação da prisão de sequestradores e de traficantes lá em São Caetano realizada pelo 15º Batalhão de Polícia Militar em ação conjunta com o BEP e foram presos o Adilson Alves de Souza, de 20 anos, e o Raul Vinícius de Santo Silva, de 18 anos esses dois estavam envolvidos no sequestro e o Jonival Cardoso de Lira, de 29 anos, foi o que estava envolvido com o tráfico quando foi apreendida muita droga e vocês vão ver essas informações a partir de agora conosco Tenente, esse sequestro iniciou em Caruaru, no Açaí, atacadista, e de lá foi até São Caetano, que é a área do 15º Como aconteceu? Isso mesmo, indivíduos aí no início da tarde de hoje pegaram a corrida com a vítima ali próximo ao supermercado na cidade de Caruaru e solicitaram que levasse até o sítio Murici, ali uma vila também na cidade de Caruaru No transcorrer dessa viagem, os indivíduos aí anunciaram o sequestro, disseram aí que iam matar a vítima e queriam que a vítima ali fizesse alguns depósitos através de PICS, através de transferência bancária e também que desse dinheiro aos indivíduos que estavam fazendo essa ação criminosa ou seja, iniciou ali uma extorsão com a vítima No interino, os indivíduos aí se deslocaram para a cidade de São Caetano o local aí que eles moram os indivíduos e que fariam ali a continuidade na extorsão com a vítima e no transcorrer dessa situação, a todo momento eles torturavam psicologicamente a vítima que estava muito abalada eles pegavam uma revólver que estava sob a posse deles e faziam ali uma roleta russa começavam a disparar a seco contra a vítima, dizendo que iria matar a vítima colocando arma na boca da vítima, colocando arma na região da barriga, do coração e atualmente tentando disparar ali um tiro na vítima e no transcorrer dessa situação, a vítima realizou algumas transferências bancárias também através do PICS também entregou todo o dinheiro que estava com ele ali sob sua posse e atualmente pedia para que eles não fizessem nada com a vítima ali a vítima solicitava, pedia inclusive adeus para que ele não fosse morto naquela localidade mas o local era muito esquisito, o local era muito ermo que foi levado à vítima ali no sítio Jacaré, em São Caetano e atualmente, como eu disse, a tortura psicológica intensa na vítima e ao chegar a determinado local, os indivíduos aí colocaram no seu rosto a morte da vítima e informaram que iria executar ele naquele local mas aí, ação rápida, o 15º Batalhão, efetivo do BEP, Operação Rotam, GAT todo mundo aí trabalhando em prol de uma sociedade melhor conseguiu aí fazer o resgate da vítima nesse momento quando a polícia se aproximou do carro da vítima os indivíduos aí adentraram no Matagal e conseguindo naquele momento sair da ação policial mas o nosso efetivo que trabalha de maneira incansável como você bem disse, o nosso culturno sujo não é à toa a gente adentrou também ao Matagal ali e começou a fazer as buscas, mesmo no escuro ali em um local muito difícil, com muito barro, com muita lama dando continuidade à ação conseguimos aí localizar dois indivíduos que estavam participando desse sequestro aí e realizar prisão, e é isso que nos motiva e é isso que nos deixa felizes poder trazer a vítima para o seu lar em segurança, a gente sabe que infelizmente passam momentos muito difíceis aí por torturas psicológicas, que isso aí é muito difícil a pessoa conseguir superar mas se Deus quiser, a família o apoio de todos vai conseguir aí trazer uma tranquilidade para esse popular e colocar um indivíduo no local que ele deve estar ainda atrás das grades Tenente Isaac, o senhor vem fazendo um trabalho excelente aqui um trabalho diferenciado na área do 15º Batalhão alguns dias o senhor prendeu uma quadrilha que ia sequestrar um comerciante aqui em Belo Jardim e agora conseguiu evitar a morte desse senhor, não é isso? Tudo isso se baseia no nosso comando o comando do 15º Batalhão o Tenente Coronel Guilherme que vem fazendo um trabalho diferenciado com sua tropa de oficiais de praças hoje essa ação se deu sob o meu comando e o comando também do Tenente Giovanni que é o comandante de São Caetano nós fizemos esse cerco aí e conseguimos realizar essa prisão de excelência de dois sequestradores que estavam tocando terror inclusive esses indivíduos eles iam praticando outros assaltos assaltos na cidade de Tacaemboa que eles também afirmaram que praticaram assaltos na cidade de São Caetano Somentuna Cachoeirinha ou seja, eles estavam praticando diversos assaltos nessa ação também de hoje a gente conseguiu realizar a apreensão de uma motocicleta que eles haviam roubado quando eles largaram ali a vítima naquele local eles adentraram no Matagal e ali roubaram outra moto ali outra motocicleta de um popular mas nós conseguimos também trazer essa motocicleta para o popular aí que foi apreendida e já se encontra na delegacia de São Caetano que vai ser restituída para a vítima ou seja, é uma ação diferencial desse meio do batalhão nosso comando ele vem trabalhando para trazer uma tranquilidade maior para a sociedade dando continuidade a essa matéria a gente vai agora falar sobre a parte do tráfico que o 15º também conseguiu prender um traficante com muita droga lá em São Caetano isso logo depois em sequência a esse sequestro que aconteceu que o 15º conseguiu liberar essa vítima e prender esses sequestradores não é isso? isso mesmo em continuidade a ação do sequestro nosso Niazema já estava fazendo monitoramento em um ponto de tráfico na cidade de São Caetano na zona rural no alto da banana e conseguiu através do levantamento identificar uma pessoa que estava comercializando entorpecente nas proximidades foi visto ali que esse indivíduo estava vendendo a substância a droga para determinadas pessoas e recebia ali uma quantidade de dinheiro conseguimos aí montar uma campanha naquela localidade e realizar a prisão do indivíduo que estava com certa quantia de droga são aproximadamente 2 kg de maconha que foram apreendidos aproximadamente também 90 pinos de cocaína aproximadamente 160 pedras de crack e tudo isso aqui foi encaminhado para a delegacia de polícia civil interessante saber também que esse traficante estava sob seu porte ali uma arma de fogo um revólver calibre 22 com 5 munições intactas além do interino das buscas além dessas substâncias que foram encontradas também foi encontrada balança de precisão para poder pesar a substância e entregar uma conta específica para as pessoas que vinham comprar é mais uma ação do 15º batalhão combatendo o tráfico de drogas a gente sabe que o tráfico de drogas ele atrai outros crimes inclusive exemplo um sequestro como esse que a gente conseguiu frustrar é atraído pelo tráfico de drogas pessoas que são usuárias de entorpecentes elas cometem outros delitos como roubo a própria extorsão que foi cometida por esses indivíduos que foram presos eles praticam esses crimes para poderem utilizar a droga ou seja por vezes a droga é um mal que ocorre para acontecer também outros crimes e o 15º batalhão vem trabalhando para trazer mais segurança para você morador do Vale do Ipojuca conte sempre com o efetivo do 15º batalhão conte sempre aqui com a tropa que faz parte da segurança do Vale do Ipojuca Tenente e essas ações aí vem realmente trazendo segurança para a população diminuindo o poder do tráfico com pessoas presas com drogas apreendidas e trazendo realmente essa tranquilidade isso mesmo quem nos acompanha aqui através das mídias sociais sabe que uma linha de trabalho do 15º batalhão é o combate ao tráfico de drogas infelizmente o tráfico como eu disse ele atrai outros crimes e também acaba destruindo famílias pessoas aí que são usadas de drogas ele não só destrói a vida dele ele destrói a vida de um pai de uma mãe de um filho ou seja de uma família em geral e acaba cometendo outros delitos para poder aí utilizar a sua droga o seu vício e o 15º batalhão tem como linha de trabalho o combate intensivo ao tráfico de drogas quem nos acompanha como eu disse já vê aí prisões de excelência mais de 160 quilos de maconha foram apreendidas aí recentemente de tacar em bola fizemos também a apreensão aí de crack diversas porções inclusive aí no início do mês de agosto no dia 1º fizemos a prisão aí de delinquentes que estavam traficando ali na lagoa apreensão de crack cocaína maconha fizemos também a prisão de outros indivíduos que estão cometendo o tráfico e você que está fazendo parte desse crime e você que está praticando o tráfico de drogas aqui na nossa localidade sabe que o efetivo desse 15º batalhão vai realizar a sua prisão muito em breve então o interessante é você parar de praticar tal delito porque você está cometendo um crime que acaba trazendo uma infelicidade para muitas famílias então deixe cometer o crime e vai trabalhar para buscar algo lícito para a sua família porque se você continuar cometendo algo ilícito o nosso efetivo vai realizar a sua prisão sem sobra de dúvidas e a gente parabeniza o 15º batalhão por mais uma ação exitosa em especial é o comandante dessa ação que foi o Tenente Isaac Borges e a gente traz mais as informações com exclusividade do 15º batalhão sigam nossas redes sociais E aí E aí